E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de Shazam, buchou louco aí mano E aí, como vocês tão bem? Eu tô bem pra caramba, mas e aí, já deixaram o like nesse vídeo? Mano, rebenta o like aí mano, vou aguardar vocês, vou aguardar vocês dar o like aí Tô aguardando vocês dar o like, já deram o like já mesmo, deram o like, deram o like, deram o like Eu preciso de like mano, por quê? Porque a gente precisa que você dá like e compartilha o vídeo mano Você também tem que compartilhar, e não esqueça também de estar clicando naquele sininho Sabe aquele sininho que parece sino de Natal? Então, dá um clique lá mano, pra toda vez que saiu um vídeo meu fazer trrrrring Avisar no seu celularzinho que saiu um vídeo do Skyzinho Grand Prix, beleza? E também não deixa de me seguir no Twitter galera, é muito importante, tá me seguindo lá no Twitter É arroba SkyMS, também sai na descrição, me segue lá, eu sempre tô postando muita coisa lá Eu sempre peço dicas de jogo pra você estar gravando, enfim, várias e várias coisas, muito maneira Então, não deixe de me seguir lá E bom, depois de ter feito todo esse processo, muito longo, muito cansativo, muito demorado Se acomode-se aí nessa sua cadeira, e vem comigo, que hoje nós temos um longo vídeo pela frente Vai ser um vídeo meio cansativo, eu acho, talvez Mas o seguinte, o que eu pretendo fazer? Deixa eu ver o que tem esse baú aqui Hum, tem insignia, tem orb, tem açúcar, tem enderpeel Nossa senhora, o tanto de cenoura que tem, eu vou pegar isso aqui Meu pai Deixa eu ver se tem mais um aqui Bom, gente, tá perdido aqui no baú, não é de ninguém, porque tá aqui E eu vou pegar dois desses Tá perdido aqui, gente Perdido É Tá, ok O que que eu pretendo fazer? Eu tô chegando aqui no meio já Eu preciso ir ali no meio, rapidola Por que que eu preciso ir ali? Pra arrebentar a boca do balão e é tudo Não, mentira Eu preciso ir ali Não é Eu fiz errada Não é É outra pessoa que fala O meu é Basicamente isso Então vocês já falaram Hoje Vocês já falaram Hoje Então vamos lá comigo Um, dois, três E Ah, mano, nós não é bom mesmo, hein Nós é bom, bom, bom Enfim Nós é tudo gol, não é mesmo? É, isso aí Se você é gol Deixa o seu like aí Porque é isso aí E, enfim É Deixa eu ver aqui Aqui Nós capturamos aquele dia É, dois Hunter É, deixa eu ver aqui É o Hunter Veja como vocês queiram Só que um veio Carrefour Carrefour Não é muito bom Nem um pouco bom, na verdade, isso aqui E esse aqui veio como? Esse Esse Entendeu? É que ele meio que se tipo Entendeu? Então O que que nós Pretendo fazer? O que que nós O que que eu Pretendo fazer hoje? Eu pretendo Estar saindo Pra fazer um projeto Caça ao Hunter Ou, nesse caso O Gengar Perfeito Basicamente isso Hum Como que eu posso Proceder isso pra vocês? Como É, já sair pra fora Da cúpula Visar todas essas coisas Eu vou estar indo É, digamos Eu vou estar indo Lá pra fora Da cúpula Nesse caso Próximo a uma Ah, como fazer? Porque no gelo Lá no gelo Não nasce Hunter Não nasce Hunter Não nasce Gester E muito menos Gengar Não tem Né Então eu preciso ir numa floresta Muito bolada Andando numa floresta Muito bolada Lá vai ter uns Gester Muito louco Uns Hunter E quem sabe até alguém Gengar é muito difícil Realmente até hoje Eu nunca vi um Gengar Spawnado Mas, bom Pode ser que vem Pode ser que não vem Correto? Então, basicamente isso É, vamos pra lá Vamos achar aqui Primeiro eu preciso esperar Ficar a noite Tanta coisa Eu não preciso esperar Mas é meio complicado Meio complicado Mas vamos aproveitar Que tá de dia Vamos indo de dia Meio Pera aí Só preciso comer meu Pera aí Só um minuto Só um minuto Que eu preciso comer O brigadeiro Brigadeiro é muito bom Se vocês gostam de brigadeiro Deixa o like aí Tá ligado? Deixa o like aí Não sei, galera Preciso deixar like não Preciso deixar like não, galera Não é que é humilde Seja que for Se a galera Acho que deve dar like Eles dão like Se eles não devem dar like Eles não dão like É basicamente isso Dá like Quem achar que deve dar Yeah Eu só aviso Só se alguém quiser Deixar um like aí Enfim Ah, é É, não sei se vocês Sabe Esse templo aqui do Articuno Não é um templo raro Tá, mas não vem na Na Pixelmon Só vem o Articuno Não sei se vocês sabem Como que funciona isso aqui Mas tá ligado Mas tá ligado aquelas orbs Essas orbs aqui Ó Orbs 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 Aqui Ligado essas orbs aqui Ó Frozen Essa aqui é a orbe do gelo Essas orbs Então Essas orbs você faz uma orbe Fica com ela na mão E fica batalhando Então mais ou menos uns 300 pokémons Que você tem que batalhar É nessa faixa aí Aí você pode ir ali E renascer o Articuno É bem complicado É pokémon Pá dedéu Mas como nós já tem Eu não Não, eu não tenho Articuno Não tem Agora que eu lembrei Eu não tenho Ou eu tenho Não sei Mas eu tô pensando em invocar Aquele Articuno ali Tô pensando em bater o louco Nesse trem Não sei Tô Tô Eu sou meio louco Vocês sabem disso, né Eu vou estar conversando Com a galera Pra ver Se essa série ainda vai ter Mais alguns episódios Antes de chegar à final Se tiver mais um ou dois episódios Antes de chegar nas finais Nas batalhas finais Eu vou Eu vou sim Invocar aquele Articuno ali Porque eu tô afim de um Articuno Vai que Que ele vem bão, bão Aí, né Não sabe, né Vai que um Articuno bão Mais bão com o nosso Red Eyes Daí eu posso estar colocando ele No lugar do nosso Red Eyes Se ele vir melhor Né Às vezes vem Às vezes não Mas enfim Aí Meu papito Eu quase pulo Pra morte Rapaz Eu sou louco Meu Deus Não Não é assim que funciona, Sky Tu quase se mata De um jeito tão bom Meu Deus Nossa, galera Eu juro que Eu juro que não passa mais nada Eu vou até pegar Meu 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 Pokémon Aqui, mano Vou até sair voando Porque a comida está escassa Está tudo escassa No momento Tá complicado Não, na verdade Eu tenho um monte de cenoura agora Mas cenoura a gente usa pra Pra tudo, na verdade É pra comer Não, volta aqui, Pokémon Volta aqui Volta aqui Minha Parquebol Obrigado Eu estou pensando Eu estou pensando em usar minhas Parquebol É sério É porque, tipo assim Não tem nenhum lendário que eu quero É... Sério Não tem um lendário que eu queira Tipo, não tem Literalmente não tem um outro lendário que eu queira Então, basicamente Eu estou Estou de boa Em questão a lendários Estou tranquilo mesmo Então, é... Tranquilão Ah, aqui, ó Achamos já É nesse bioma aqui que nasce bastante Ghastly Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui Esperar ficar a noite E quando ficar a noite, basicamente Eu volto Então Só aquele corte Gente, ó Miu Miu Viu? Cortezinho Estilo Efeitos sonoros Não, peraí que eu tenho que comer mais aqui, ó Hum Ah, brigadeiro é muito bom, mano Na moral, mano Não sei quem que inventou o brigadeiro Mano, comenta aí, cara Quem que inventou o brigadeiro, por favor Quando vai precisar Não precisa glorificar essa pessoa que inventou o brigadeiro, mano Na moral A maior coisa do mundo Não tem como Brigadeiro e Coca-Cola com açúcar Não arrebenta pouco do balão e é tudo Então, vamos lá Ficou já Acabou de ficar a noite, praticamente É Deixa eu ver aqui Vai ter que ficar sobre Voando aqui um pouquinho Até eles começarem a spawnar Porque tem um time X, né Pra eles estarem spawnando Ai Hum Hum É que É muito bom Ô, não vai aparecer nenhum guest mesmo? É assim mesmo? Cadê meus fios? Cadê meus guest? É bonito Ô, tô começando a ficar triste Vem pro papito Ah, galera O Gaston não quer vir pra mim E tem esse Pokémon louco aqui, mano Forrester Deixa eu ver Ah, tá Ali, já apareceu um ali Eu vou fazer assim Eu vou tentar ficar capturando um pouco eles com a Ultra Ball Não tem nenhuma Não, não tem Deixa eu ver se realmente não tem Não, realmente não tem Eu vou tentar ficar capturando eles com os Ultra Balls Aí Ah, já capturei Bala no foguete Já tem um Gaston Cadê meus Capitão Esse Capitão aqui com a Ultra Balls Tá ligado? Basicamente isso Vamos continuar procurando aqui Nós achou um até agora Eu preciso de muito mais Eu quero pegar uma manada Uma manada De Gaston Tentar que venha um Gaston tímido Ou Modeste aí pra nós E aí vindo ele Aí sim É... Como pode dizer? Aí sim nós arrebentamos a boca do balão Porque daí nós já temos Aí você fala Nossa, calma aí Como é que sai o pai esse Pokémon pro nível 100? Mano, relaxa Relaxa que o papito tem ideia pra tudo aqui Relaxa que eu tenho ideia, mano Tenho, tenho, tenho ideia Eu tenho Uma série quente Já que eu estou produzindo aí Quebrou umas árvores aí Mujolouca aí, mano Aí produz E... Ah tá, capturei Ah, vai começar a chover agora Ô Manuscraft Pô, por favor Tem que ficar nessa chuva agora Que saco Então É... E outra que Eu vou ver se eu chamo alguém pra me ajudar Ao pai Fora que eu vou sair a caça de boss também E essas coisas Mas realmente alguém pra me ajudar ao pai Nesse caso eu tô pensando em chamar o João Quando eu transformar ele pra... Pra Gengar O que que eu faço? Quando você batalha, cara Você ganha uma XP boa Você ganha uma XP muito boa Então, se eu não me engano Eu tenho um Luke Egg lá no meu baú Eu tenho que dar uma olhadinha É... Não... Não tenho certeza Essa eu tenho Mas se eu não me engano Eu tenho Eu não sei Se eu não me engano Eu consegui pegar Consegui pegar Ah, só pra completar 1% aqui da Pokédex Então Pra completar É... Pra completar Ai meu pai Esqueci Ah, não completou 1% da Pokédex Acho que eu já completei Então Enfim É pra completar O que que eu tava falando? É o senhor? Eu já não lembro mais o que eu tô falando Oxe O que que eu tô falando? Eu não lembro Oxe, homem É... Oh, caramba Eu esqueci mesmo Eu sou besta Ah O que que eu tava falando? Ah é Pra upar Isso mesmo Se não me engano Eu tenho um Luke Egg lá Porque eu matei uma Blitz Se não me engano veio Eu não sei Eu só tenho que confirmar lá Mas se eu não tiver Também não tem problema Se eu tiver Vai ser muito melhor Por quê? Pelo simples fato Que eu batalho Aí O... Né Eu... Ah, mas eu tenho aquele Que divide XP Melhor ainda Que passa XP Tipo, até eu vou com Pokémon nível 100 Meu Batalha com o João Fala João Isso é o seguinte Eu te dou isso aqui Isso aqui Você deixar eu ficar batalhando aqui Com você aqui Até upar o meu Pokémon Basicamente isso Sim, ganha muito XP Isso de uma maneira Que eu usava Pra upar Nos que eles lotam de Pokémon Essas coisas assim Por batalha É, tipo Você ganha muito mais XP Então É mais fácil Isso que é bom Se você tem um amigo Se eu E ele tem Tipo E você tem um Pokémon É bom você ter um Pokémon nível 100 Porque daí Esse Pokémon nível 100 Ele não vai roubar a metade da XP Nesse caso É 1% da XP ali Um tanto Não sei se é 100% Não lembro se é 50% Que vai pegar Vai dividir Eu não sei Mas enfim Não vai pegar Porque ele já tá nível 100 Então ele não ganha mais XP Aí você consegue passar tudo Pro Pokémonzinho que você quer Aí você pega aquele negócio Que passa XP Tá ligado Aí pegando a XP lá Aí basicamente você consegue É isso aí É uma das estratégias de palpar Pra quem não sabia É um jeito bem fácil Só que você vai ter que ter um amigo Né Então fica meio complicado É a mesma coisa Se fosse um treinador De Pokémon infinito Que você pudesse ficar batalhando 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 Sem parar ali Até Você roubar Basicamente isso E é rapidão É rapidão mesmo Tem gente que fala Não, mas pra achar um Pokémon nível 100 É muito demorado Mas se ficar tipo Uma hora assim Batalhando desse jeito Sem parar Você já consegue Deixar um Pokémon nível 100 Basicamente mais ou menos isso Como eu tenho uns Uns doces raros Então não Não vai demorar tanto assim Deixa eu capturar aqui Deixa eu capturar isso aqui também Um Pikachu Só por Só por orgulho Porque Pikachu é muito bonito Véi Não sei por que Eu gosto Eu gosto muito Primeiro o Ghastly Que não veio Nossa Os outros que Vem tudo de primeira Tá bichado Tá bichado Tava começando a ficar bichado Isso aqui Meu Deus Se ele não vinha Eu vou atacar isso aqui Nossa Ele tá recusando Parquebol Meu amigo Tu é estrela Hein Ghastly Fica aí agora Ô Pikachu Você não quer ficar não Ih cadê o Pikachu Ih subiu Mas enfim Vamos continuar procurando aqui Manter o foco Procurar mais uns Ghastly Acho que eu não capturei muito Deve ter capturado uns 4 só Então tipo Muito pouco Quero capturar mais e mais Mais e mais Ghastlys Bolados Que nós tem que fazer Nosso Pokémon muito Show show Eu quero ver se eu consigo ainda O pai ele hoje ainda Por menos um Raulner Pra vocês verem Bonitamente Nós saindo Eu procuro alguns Pokémon Nível alto Normalmente a noite Tem Pokémon muito Tipo level muito mais alto Bolados Aí nós sai na caça Upa Lindamente E é isso aí Eu tô saindo pra fora da floresta Não posso Tem que ficar aqui na floresta Gente Eu só tenho que tomar cuidado Pra não cair nesse buraco Isso é um abraço É caiu Plufit Abraço Sky Jinger em Prez Já é hora Então vamos com cuidado Esse lado aqui Mano Vamos só trilhar aqui Ó Piu piu Rebimbando esse lado aqui Mas rebimbando a floresta aqui mesmo Porque não é bom Isso é bom Vocês são pão Então não é bom mesmo Deixa eu ver aqui Ô cabelo maldito Eu odeio meu cabelo Cabelo muito liso Aí Fica caindo os olhos Jato Para caramba Isso Às vezes eu esqueço de colocar O headset Mas enfim Mas que eu bem Isso Cadê Ah mano Cadê os Gasselis Velho Quero mais Por que não Tipo 100 De uma vez Eu capítulo todo Sem não 15 Porque daí é 15 E certeza que eu pego Por causa do parquebol Porque eu não tenho paciência Como eu não quero nenhum lendário mesmo A não ser que Não 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 vou atrás Não Não vou Não Eu já pensei Sabe galera Eu pensei Nossa Eu quero atrás do Rai Quazabão Quero atrás do Bão Mas não Não tenho paciência Mais pra isso Não Quando tiver uma série maior Assim Uma série que Que vai ter tipo Uns 100 episódios Aí eu quero fazer Por detalhe pra vocês Do 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 Entendeu Por detalhes Tipo basicamente por detalhe Cada etapazinha Nem que muitos de vocês Não gostem Essas coisas assim Tipo Parem de ver Mas eu quero ir por detalhe Cada detalhezinho Bonitinho Pra vocês aprenderem comigo mesmo Como é que funciona Esse trem aqui Basicamente isso Ih Deixa eu ver aqui Ahn É basicamente Não tô conseguindo Achar mais essa Não Eu queria achar Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho De Ghastly Ai ai Cadê Mas que estranho Não tá aparecendo Oxe mano Tá tudo bugado aqui Vé Aqui tem mais um aqui Não é Tem mais Não Marroque Não Que Marroque Manker Manker Um pacharinho Pacharinho Que ele rouba O boné do Ash Mó vacilão Deixa eu ver aqui Beleza Eu acho que realmente Acho que já deu Eu acho que não Não vai aparecer Mais uns boladão Aqui não Isso é triste Mas fazer o que? Mas fazer o que? Não é aceita a realidade Cruel das realidades Basicamente isso Ah não Tem mais Opa Tem mais uns aqui Beleza Eu vou capturar Esses aqui Com Com a Com a Park Ball Porque eu Como pode dizer Eu já quero voltar Já para ver Esses Ghastly Que a gente capturou Então os Ghastly Que eu vi agora Eu vou estar capturando Com a Park Ball Para ficar tranquilão E curtindo um batidão Basicamente isso Deixa eu ver aqui É Se tem mais algum Alô Ghastly Não Não tem mais nenhum Ghastly aqui Não Que pena Não tem mesmo Não tem mesmo Não mesmo Vou dar um girinho Aqui Não Pera aí Tem um pokémon doido Aqui Ah tá Pensei que era Que era Shine Mas não É a cordeira mesmo Mas enfim É Então vamos voltar Para a vila Vamos lá Para o computer E quando nós Vê lá Os pokémon Então vamos dar Aquele cordeira Frio Chegamos aqui Nesse trem Bala Então vamos dar Um bizu aqui Como que Então vamos ver Um por um aqui Vamos ver isso aqui Ele veio Serios Não Vamos ver um por um aqui Veio Serios Deixa eu fazer isso aqui Aqui Aí Então agora isso aqui Veio o que Veio Ah não Entendi modéstia Ali mano Adamante não Eu não sei por que Ghastly Vem tanta adamante Mano Neve Não Veio só ruim Ah mano Ah velho Não veio tão bom não Mild Ah esse aqui Esse aqui até dá Porque ele aumenta Especial ataque Então esse aqui Acho que vai ser um bom Para nós estarmos utilizando Ele é baixa defesa Mas não tem problema Vamos ver o que Que nós conseguimos fazer Com esse pokémon aqui Mas galera O vídeo basicamente Vai ficando por aqui No próximo episódio Eu vou dar uma upada Nele mostrar para vocês Eu upando um pouco Ele Pelo menos para ser Um time assim Tá ligado Uma parte Eu upando ele Aí vocês vão ver Como é que funciona Isso aqui Mas Você já sabe Se você gostou desse vídeo Você já sabe O que deve estar fazendo De rebentar o like Nesse vídeo Bora bater mais metas De 10, 15k Como vocês estão fazendo Em todos os vídeos Tá magnífico isso Muito obrigado mesmo Fui no coração E se inscreve no canal Não se esquece De clicar no sininho Compartilhar para os seus amigos E mostra lá para mim Manda